E aí, e aí, depois de virar o veneno? E aí, e aí, e aí, e aí? Tem os brilhos É um toque muito caldo, né? É um toque muito caldo É um toque muito caldo É o que faz andar pela calçada Que nem uma louça Pra encontrar os brilhos Eu ando bastante Sabe, caralho, que imagina que tem duas pessoas Que ajudam a fazer Moderações desse brilho, né? As pessoas que não tem um moldado que é Cleopédia na festa As pessoas vão à procura, vão à batalha E a gente vive realmente um brilho legal Do que vão à procura, né? É uma coisa que é Acordo com brilho É uma coisa nossa, a marinheira também ajuda aí Bom, aí não acabou não Depois dessa aí Foi Trânsito de Careta Trânsito de Careta Trânsito de Careta Trânsito de Careta Tem um alto valor no meio da arte no Brasil, sabe? Agora, já que você atrai a um treino desses modelos que você vê, você tem que montar uma canceira tão vindo entre os outros. Você sabe que a gente tá lançando a música do Los Angeles, sai agora, até o final de novembro, e sai a nossa moda Los Angeles. Uma moda assim, é tudo isso que você tá vendo, tem que ter pessoas que gostam de Los Angeles. Muito carinho, muito amor, muita alegria, sabe? Eu vou ficar aí, é uma inscrição do Alimena, a Olivia, a minha mãe, todo mundo faz o negócio. E você também, né? Se eu precisar de uma moda inédita, você cria pra mim, né? Todo mundo com menos brilho, meu Deus. O Deus que só os entende, tá? Moreno, tarefa cumprida é... Vamos ver. Agora você passa o que você achar melhor. Ô, meu amor, muito obrigado. Que graça. Coisas lindas o programa. Novidade. Novidade não. Novidade não. Presente pra você, porque essa menina também é aluna da Escola de Modelo do Márcio, e tá apenas fazendo uma gente... Muito obrigado, muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Márcio. Pela beleza dos pratos, das roupas. Muito bem. Aos modelos da Escola para Manifins... Marquinhos, tá certo? É isso? Escola de Manifins, Marquinhos... O telefone... Pode falar o telefone? Pô, já falou tudo. 654508. Falou de 654508. Vocês vão botar das notas de 0 a 10. Certo? Vamos começar com a Simara. Que nota você acha que vale a sua tarefa, Simara? De 0 a 10, hein? Murilo, deixa o favorzinho, se eu puder me repetir a tarefa, porque eu não entendi, se é pra você... São as roupas, só, ou são conjuntos, né, que estão em julgamento? Não, peraí. Deixa eu buscar a ficha do início. Mas eu acho... A tarefa é... Apresentar o desfírito com as roupas... Com as roupas, é. Com as roupas, Simara. As roupas. Com as roupas. Perfeito. Os estudos com as roupas. Hein? 8. 8. Simara, 8. Arma Pereira. Não foi realizado? Foi. Agora deu 8. Abre a Pereira. Você não é o Renato, que tem nota pelo conjunto. Como é que é? É o desfílio. Sim. Aprendendo as roupas. É. Então é um conjunto de coisas. Exato. Eu acompanho a semana. Nota 8. Nota 8 também, o Árabe Pereira. E finalmente, Ronaldo Hester. Olha, a tarefa... O Renato está preocupado, claro que foi realizado. Agora eu acho que a tarefa é muito difícil, porque aqui a gente tem duas coisas que eu entendo e que posso dizer.